Fala galera, como é que vocês? Meu nome é Everton e nesse vídeo eu vou trazer por dentro do curso Kit Design 3.0, tá? Muitas pessoas me pediram nos comentários pra trazer um vídeo mostrando os conteúdos que tem por dentro do curso porque a galera tem interesse em investir no treinamento, mas não sabe o que é que tem dentro, tá? Então querem saber se vale a pena ou não investir nesse treinamento. Esse curso aqui é pra você que quer trabalhar com design, quer aprender a trabalhar com design freelancer, quer vender artes através da internet, quer ganhar uma rede extra através da internet trabalhando com design, tá? Através desse curso aqui você vai ter várias artes prontas já pra estar editando e mandando para os seus clientes, tá? Então você não vai ter o trabalho de estar criando do zero as suas artes pra você estar vendendo. Aqui dentro desse curso Kit Design eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa pronta que você só precisa editar pra estar vendendo para os seus clientes, beleza? Então bora pra tela do vídeo que eu vou mostrar por dentro do curso. Bom pessoal, a gente tá aqui dentro da área de membros do Kit Design 3.0. Aqui já tem um link que leva pro grupo do Telegram, tá? Aqui é o grupo de alunos, se você quiser participar, caso já for aluno, você tem essa opção. E aqui ele fala que tem atualizações toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira e atualiza o curso com várias artes atualizadas, tá? Você só precisa baixar e editar. Ele também dá um curso de marketing digital pra você estar aprendendo a divulgar as suas artes, aprender a divulgar o seu negócio de design. E aqui é o que chama mais atenção pra gente. O que é? Todas as artes prontas que você pode baixar, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma por uma, tá? Aqui tem os pacotes. O primeiro pacote que a gente tem aqui é os pacotes para redes sociais, tá? Que tem uma resolução de 1080x1080. É necessário que o Photoshop instalado. Se você não tem o Photoshop, eu vou deixar aqui no link da descrição, você pode baixar o Photoshop gratuitamente. E o que é interessante nesse curso é que todos os pacotes de artes dele, ele dá um preço sugerível pra você estar começando a vender, caso você não saiba qual preço cobrar pelas suas artes, tá? Então, nesse pacote aqui de redes sociais, por exemplo, ele sugere um preço de 50 reais por arte, tá? Então, cada arte que você fizer, você vai ganhar 50 reais. Você vai cobrar 50 reais, tá? Também tem um pacote aqui de Stories para redes sociais, tá? Você pode estar baixando e começar a utilizar até mesmo pra você. Isso aqui é só artes prontas, tá? Você só baixa o arquivo do Photoshop, edita e manda para os seus clientes. Tem também aqui o pacote de Stories animados, que você pode estar utilizando também. E vender cada um por 70 reais por arte. Mais abaixo, temos também aqui banners promocionais, em formato PSD, que é o formato de Photoshop, que você pode estar utilizando. Também tem pacotes para cartão de visita, caso você queira fazer isso pra um cliente. E também cartão de visita digital, tá? E aí, você, pelo cartão de visita normal, tá? Que é o cartãozinho que você consegue fazer a impressão. Então, você cobra 70 por arte. E o cartão de visita digital, você pode cobrar apenas 50 reais, beleza? Mais abaixo, a gente tem aqui mais conteúdo, mais pacotes pra você estar utilizando e flyers, tá? Que são aqueles panfletozinhos. Você pode estar utilizando pra fazer essas artes, caso você pegar algum serviço. E pode estar cobrando 60 reais por essa arte, tá? Você também tem aqui um pacote de backgrounds pra você estar utilizando. Muito simples, tá? E aqui também tem as fontes, várias fontes, mais de 100 mil fontes pra você estar usando aí nas suas artes, tá? É muito conteúdo aqui dentro que você pode estar baixando. E não se engano que isso aqui é pequeno, tá? Cada arquivo desse aqui tem mais de 3 GB, tem mais de 4 GB que você vai estar baixando por cada pacote, tá? Então, é muita coisa mesmo. Mais abaixo aqui, você vai encontrar um pacote de ícones, tá? Mais de 3.170 ícones pra você estar utilizando esses ícones aqui de redes sociais. Você vai ter um pacote de 17 mil imagens vetorizadas, tá? Essas imagens vetorizadas são imagens de PNG, que é com fundo branco, tá? Com fundo transparente. Você só precisa colocar alguma coisa atrás, fazer uma montagem legal. Você também vai ter mockups, tá? Esses mockups aqui são algumas ferramentas que nós utilizamos. Então, por exemplo, você baixa um mockup daquelas artesinhas de iPhone, por exemplo. E aí você consegue colocar uma foto no iPhone como se estivesse nele mesmo, entendeu? Mais abaixo aqui tem um pacote exclusivo pras pessoas que gostam de editar fotos, né? E também através de Photoshop, tá? São 49.500 presets para Lightroom e Photoshop, tá? Então você pode estar usando isso aqui pra editar suas fotos, pode estar usando pra editar as suas postagens aí no Photoshop, tá? Você vai ter 60 mil logos, tá? Logotivos diferenciados pra você estar utilizando. Então aí você tem um vídeo pack Cinema Pro para After e Premiere, tá? Você tem um pequeno cursozinho aqui pra edições no After Effects e no Premiere, que são mais ferramentas do Premiere. E agora eu tenho mais pacotes aqui pra vocês. Você tem pacote de sublimação para Corel, você tem aqui 894 mil vetores para CorelDRAW também, tá? Você tem aqui papelada, você tem ferramentas para remover fundos. E tem aqui uma caixa de surpresa. Eu fui tentar baixar isso aqui, esse caixa de surpresa, e eu me surpreendi com a quantidade de coisa que tem dentro, tá? São mais de 6 GB de conteúdo aqui dentro de pacotes, de ferramentas. Tudo dentro dessa caixa de surpresa aqui, tá? E aqui embaixo tem outros pacotes que você pode estar baixando também, que são as ferramentas de prévio pra Photoshop. Essa aqui é uma ferramenta bem legal, que você consegue visualizar antes de você abrir o arquivo no Photoshop. Também tem um pacote aqui de cardápio, de sombras, de letras em 3D, tá? Então, são tudo aqui que você pode ter pra estar baixando dentro da área de meibus do curso Keyto Design 3.0. Também tem uma coisa aqui muito interessante dentro do Keyto Design 3.0, que o produtor aí colocou algumas mini-aulas que mostram como você deve utilizar o Photoshop, tá? Então ele mostra por dentro mesmo, todo o passo a passo, mostrando como você consegue instalar o Photoshop, como você consegue baixar os pacotes, como você pega o arquivo, vai no Photoshop, como você começa a fazer a edição, então ele dá como se fosse um curso mesmo de Photoshop pra você, tá? Então, isso aqui é o que tem por dentro, tá? É muita coisa que você pode baixar por um pequeno valor, tá? Se você tem interesse em investir no Keyto Design 3.0, acessa o primeiro link da descrição que é o link oficial do produto, tá? O link do botão que passou pra estar colocando aqui no vídeo pra vocês. E todo mundo que for do meu vídeo aqui, acessar esse link que vai ter um pequeno desconto, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem muito interesse, dá uma olhada aí no link da descrição, eu vou ficando por aqui e fui.